Animais que poderiam atingir 3 metros de altura, com enormes cabeças equipadas com bicos potentes. Essas são as aves do terror. Elas viveram durante uma época em que os ecossistemas de campos abertos avançavam cada vez mais no nosso planeta. Essa época é o mioceno. E neste vídeo você vai conhecer grandes predadores, além de outros animais que dominavam a Terra e o mar durante essa época no planeta. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje é chegada a hora de contar a história da vida durante o mioceno, que vai de 23 a 5,3 milhões de anos atrás. E dá início ao período neógeno, que compreende tanto o mioceno como a época seguinte, o plioceno. Muita coisa aconteceu durante o mioceno, especialmente no que diz respeito à diversificação e dispersão dos mamíferos. De maneira geral, as principais linhagens de mamíferos modernos já tinham surgido no eoceno, como falamos no vídeo anterior. Mas é no mioceno que surgem muitas famílias de mamíferos que existem até hoje. Antes de falar delas, precisamos entender como o mundo estava nessa época. Então já deixa o seu like e vem com a gente pro mioceno. No mioceno, os continentes já estavam bem próximos da posição que ocupam hoje em dia, com exceção das Américas, que ainda não estavam unidas. Durante o início do mioceno, a Península Arábica colidiu com a Eurásia, cortando a conexão entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, mas permitindo o intercâmbio da fauna terrestre entre a Eurásia e a África. Inclusive, isso permitiu a dispersão dos proboscídios para a Eurásia. A temperatura global, apesar de ser maior do que hoje em dia, continuava diminuindo, seguindo um padrão de queda que começou desde o final do mioceno. A Antártica avançava seu processo de congelamento, embora no início do mioceno uma boa parte dela descongelava durante o verão e ainda havia uma pequena cobertura vegetal. O Ártico também iniciou seu processo de congelamento no mioceno. O nível do mar era de 40 a 80 metros mais elevado do que hoje, sendo que no início do mioceno o nível atingiu seu valor mais elevado e, no final, o mais baixo. No final do mioceno, as conexões entre o Oceano Atlântico e o mar Mediterrâneo se fecharam, o que fez com que esse mar se fechasse e quase até evaporasse por completo em um evento conhecido como Crise de Salinidade do Messiniano, sendo que Messiniano é o nome do último estágio do mioceno. Porém, a formação do Estreito de Gibraltar, na fronteira entre o mioceno e o plioceno, acabou abrindo novamente a conexão entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Durante o mioceno, diversas cordilheiras como os Andes e o Himalaia continuam seu processo de suergimento, o que acabou produzindo muitos sedimentos e criando alguns depósitos de petróleo. Por causa do avanço do resfriamento do planeta, o clima ficou mais árido, já que boa parte da umidade acabou sendo aprisionada nas calotas de gelo. Esse clima favoreceu mais ainda a dispersão de gramíneas, já que elas são plantas que podem crescer com pouca água. Assim, durante o mioceno houve um avanço de ecossistemas de campos abertos, savanas e pradarias. Já as florestas mais densas recuaram para as regiões tropicais do planeta. Esse clima mais árido, além do movimento das placas tectônicas, que criou o mar Mediterrâneo e os Alpes, provocaram uma seca na região onde hoje é o deserto do Saara, há cerca de 7 milhões de anos atrás. Assim, no mioceno já tínhamos o princípio do que viriam a ser os três maiores desertos do planeta, sendo o Saara um deserto quente e a Antártica e o Ártico desertos congelados. Os oceanos do mioceno foram palco de enormes predadores que ocupavam o mesmo nicho ecológico. O famoso tubarão Megalodon e o também famoso Cetáceo Leviathan. O Megalodon foi o maior tubarão predador de topo que se tem conhecimento, com uma estimativa de 15 a 18 metros de comprimento. Seu nome significa dente grande, em alusão aos seus enormes dentes, que poderiam medir até 18 centímetros de comprimento, três vezes maior do que o dente de um tubarão branco. E sua boca também era gigantesca, com cerca de 3 metros de abertura, capaz de partir ao meio animais grandes que viviam nos mares daquela época. Uma coisa impressionante era a força de mordida do Megalodon, que poderia variar de 11 a 18 toneladas. O Megalodon tinha uma distribuição global nos oceanos. Sabemos disso porque dentes fósseis de Megalodon são encontrados no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ele viveu durante o mioceno e o plioceno. Por outro lado, o Liviatan Melvillei era um cetáceo odontoceto, ou seja, que possuía dentes, e portanto mais relacionado aos golfinhos do que às baleias. Ele pertencia ao grupo Fiseteróidea, grupo qual fazem parte os cachalotes atuais. Assim como o Megalodon, o Liviatan foi um dos maiores predadores de topo marinhos de sua época, medindo entre 13,5 e 17,5 metros de comprimento. Seus fósseis foram encontrados na formação Pisco, no Peru, em 2008, sendo representados por um crânio parcialmente completo, com cerca de 3 metros de comprimento, além da mandíbula e vários enormes dentes. Entretanto, recentes fósseis de dentes atribuídos ao Liviatan, datados de aproximadamente 5 milhões de anos atrás, foram encontrados em outros países da América do Sul, além da Austrália e da África do Sul. O Liviatan não é o único cachalote extinto, apesar de ser o maior. São conhecidos mais de 20 espécies de cachalotes fósseis. A maioria dessas espécies habitou os oceanos durante o período mioceno, entre 23 e 5,3 milhões de anos atrás. Mas isso não significa necessariamente que todas elas coexistiram ao mesmo tempo. O Liviatan, por exemplo, só surgiu no mundo no final desse período, entre 9,9 e 8,9 milhões de anos atrás. Mas outras espécies de cachalote, como o Brigmophyseter, dominaram os oceanos durante o mioceno médio, entre 15 e 14 milhões de anos atrás. O Megalodon competia por alimento com o Liviatan, e provavelmente com outros cachalotes também. Estudos da dentição, tanto do Liviatan como do Megalodon, indicam que eles provavelmente se alimentavam de presas grandes, como baleias de até 10 metros de comprimento, e também outros mamíferos marinhos, como focas e também de tubarões. O mioceno foi um período em que os cetáceos, de uma maneira geral, atingiram sua maior diversidade. Só entre os Misticetos, que são as baleias verdadeiras, aquelas que possuem barbatanas na boca ao invés de dentes, são conhecidos mais de 20 gêneros dessa época. Atualmente, só existem 6 gêneros de Misticetos. Os Misticetos eram provavelmente as principais presas do Megalodon, do Liviatan e de outros cachalotes do mioceno. O grupo dos pinípedes também se diversificou bastante durante o mioceno. São conhecidas muitas espécies fósseis de focas e leões marinhos dessa época. Porém, vale destacar aqui as espécies de morsas dessa época. Atualmente, existe apenas uma espécie de morsa, porém são conhecidas mais de 12 espécies de morsas que viveram nos oceanos do mioceno, incluindo o Gonfotaria, da Califórnia, que tinha 4 presas, sendo um par na mandíbula inferior e um par na superior. Os mares e rios do mioceno eram povoados por famílias modernas de peixes, com representantes que ocorrem atualmente. Mas um peixe bastante famoso da água doce do mioceno foi a Mega Piranha. A Mega Piranha foi a maior espécie de piranha que já existiu, medindo cerca de 71 centímetros de comprimento e um peso estimado de 10 quilos, o que é bem maior do que as espécies de piranhas atuais, que possuem um tamanho médio de 25 centímetros e cerca de 250 gramas. Ela pertencia à família Serra Salmide, que inclui também os pacus e tambaquis. A Mega Piranha tinha um tamanho comparável ao do Tambaqui, que é o maior Serra Salmide atual. E não foi só durante a Era Mesozoica que tivemos répteis gigantes habitando o mundo. Durante o mioceno, alguns répteis como crocodilos e tartarugas atingiram proporções enormes. O destaque aqui vai para Purosauros brasilienses, que é um dos maiores crocodilianos que já existiu. Ele viveu apenas durante o mioceno da América do Sul, e seus fósseis são representados por materiais cranianos encontrados em algumas regiões do nosso continente, inclusive na Amazônia Brasileira, no estado do Acre e na Amazônia Peruana. A estimativa é que o Purosaurus tivesse mais de 10 metros de comprimento e cerca de 5 toneladas de peso. Sua poderosa mandíbula, de cerca de 1 metro e meio de comprimento, tinha uma impressionante força de mordida, com estimativa de 5,3 toneladas. O Purosaurus era predador de topo de seu ambiente, e provavelmente se alimentava de animais de médio e grande porte, como o Xenarthros, grupo que incluía as preguiças, além de Norton Ungulados. Nós recomendamos muito o canal Make Science BR, da Lucy Souza, para saber mais sobre o Purosaurus. Mas se você também quiser que nós façamos um vídeo sobre ele, deixe aqui um comentário. Um outro crocodiliano gigante do mioceno foi Ranfossucos, que pertencia à família Gavialide, a mesma do atual Gavial, que também viveu apenas no mioceno, com fósseis encontrados no Paquistão e na Índia. Sua estimativa de tamanho varia entre 8 e 11 metros de comprimento, bem próxima do Purosaurus, e ele provavelmente era um predador bem generalista, incluindo peixes e outros animais em sua dieta. Mas os crocodilianos gigantes do mioceno não param por aí. Na América do Sul, além do Purosaurus, vivia também o Mouraçucos, um gigante com tamanho estimado em 9 metros de comprimento, porém com um focinho parecido com um bico de pato, achatado, largo e alongado. Por causa desse formato de seu crânio, a sua alimentação ainda é bastante enigmática, com alguns estudos propondo, inclusive, que ele poderia ser um animal filtrador. Somente a descoberta de mais fósseis e novos estudos, poderão nos trazer mais informações sobre sua dieta. Um outro réptil gigante do mioceno é a Estupendemis, que também viveu na América do Sul, e que foi simplesmente a maior tartaruga de água doce que já existiu, com uma carapaça medindo 2 metros de comprimento. Fósseis de Estupendemis foram encontrados, inclusive, aqui no Brasil, no Acre. São conhecidos fósseis de espécimes jovens e adultos, e por causa disso, sabe-se que a carapaça desses cagados gigantes se achatava com a idade. Um crânio fósseis descrito em 2021, indica que Estupendemis tinha uma alimentação generalista. Além da região do Acre, além dos répteis gigantes, existiram alguns outros animais gigantes também, como o foberomis, um roedor do mesmo grupo das capivaras, pacas e porquinhos da Índia. Ele foi um dos maiores roedores da história, atingindo cerca de 3 metros de comprimento, 1 metro e meio de altura, e pesando cerca de meia tonelada. E certamente foi um ótimo petisco para o Purussaurus. E dos répteis gigantes, vamos agora para o pequeno Lázaro Sucos, o último sobrevivente dos Coristodera durante o Mioceno. Como já falamos antes, os Coristodera surgiram no Jurássico, e ainda não se sabe ao certo suas relações de parentesco com outros répteis diápsidos. Fósseis de Lázaro Sucos do Mioceno foram encontrados na França, Alemanha e República Tcheca, e são os últimos registros desse grupo. A história evolutiva desse grupo tão enigmático finalmente chega ao fim no Mioceno, quando eles foram extintos. A dispersão das gramíneas favoreceu a diversificação de algumas espécies de um importante grupo de mamíferos, os ungulados. Especialmente os ungulados gregários, ou seja, aqueles que vivem em bandos. Esse fato acabou favorecendo a diversificação dos ungulados que possuíam uma dentição hipsodonte, onde os dentes molares possuem a coroa bastante desenvolvida. Essa dentição permite aos mamíferos herbívoros a processar as fibras vegetais, que são bastante duras. A dentição hipsodonte estava presente principalmente nos ungulados artiodáctilos. Assim, a partir do Mioceno, vemos o surgimento de muitas famílias de artiodáctilos. Por outro lado, os perissodáctilos mantiveram sua queda de diversidade desde o Mioceno, com muitos grupos sendo extintos, incluindo os representantes da família Aminodontide, que são relacionados aos rinocerontes. Mas tem um grupo de perissodáctilo que teve sucesso no Mioceno, e tem representantes até hoje, a família Equide, que inclui os cavalos, as zebras e os asnos. Esses equinos, como são conhecidos, possuem dentição hipsodonte, e se beneficiariam bastante com a dispersão das gramíneas no mundo. Um representante dessa família no Mioceno foi Iparion, um cavalo com um metro e meio de comprimento que vivia na América do Norte, África e Eurásia. Os equinos já existiam desde o Eoceno, porém tinham um pequeno porte, mas a partir do Mioceno, eles se diversificaram em formas maiores. Em relação aos artiodáctilos, no Mioceno surgem várias famílias com representantes atuais, e que são chamados popularmente de ruminantes. Esses são pastadores e extraem os nutrientes dos vegetais, fermentando-os em um estômago especializado antes da digestão. As principais famílias de ruminantes que surgiram no Mioceno são Girafide, que inclui as girafas e o okapi, e Bovide, que inclui a maioria dos mamíferos que foram domesticados pelos humanos, principalmente para alimentação e vestimenta, como os bois, búfalos, cabras, ovelhas, além dos antílopes. Outra família de artiodáctilos que surgiram no Mioceno foi a família Hipopotamide, a dos hipopótamos. Essa família se diversificou bastante até o Pleistoceno, com várias espécies fósseis conhecidas, mas atualmente só existem duas espécies dessa família, o hipopótamo verdadeiro e o hipopótamo pigmel. Os hipopótamos descendem dos antracotérios, um grupo de artiodáctilos semi-aquáticos e terrestres que apareceram no final do Eoceno. Os hipopótamos se separaram dos antracotérios em algum momento durante o Mioceno. Após o aparecimento dos hipopótamos, os antracotérios remanescentes entraram em declínio, devido a uma combinação de mudanças climáticas e competição com seus descendentes. Enquanto muitas famílias de artiodáctilos surgiram durante o Mioceno, outras foram extintas, como a família Entelodontide, que inclui os famosos porcos do inferno com suas cabeças grandes. Eles eram animais grandes, sendo que o maior deles, o Deodon, poderia atingir cerca de dois metros de altura nos ombros. Um grupo importante que se diversificou pelo mundo durante o Mioceno foi o grupo dos proboscídios, o grupo dos elefantes. Dentro desse grupo, os que mais se diversificaram durante o Mioceno foram os Gonfoterídeos. Eles viviam em campos abertos, pântanos e florestas, como o Gonfoterion, que viveu na Eurásia, África e América do Norte. Mas certamente um dos Gonfoterídeos mais bizarros foi o Platybelodon. Seu maxilar inferior tinha a extremidade longa, terminando em formato de pá, formada pelas presas e pela maxila. Ele vivia em campos e florestas da África e da Ásia, e provavelmente utilizava essa maxila em forma de pá para colher a vegetação resistente das árvores. E com tantos mamíferos herbívoros nas florestas e campos abertos, os mamíferos carnívoros também se diversificaram bastante. Particularmente, um grupo dentro da família Felide se destacou, os Macaerodontíneos. Macaerodontíneos é um grupo que inclui, entre outros, o famoso Tigre-Dentes de Sabre, mas este só surgiria no mundo milhões de anos mais tarde, no Pleistoceno. Durante o Mioceno, um dos Macaerodontíneos mais comuns foi o Anfimacaerodos, que por sinal é um dos maiores Macaerodontíneos que existiu, medindo cerca de 2 metros de comprimento e mais de 1 metro de altura na região dos ombros. Seus fósseis foram encontrados na Eurásia, na África e na América do Norte. Já na América do Sul, um dos principais predadores foi o Tilacosmilus, que aliás, viveu somente na América do Sul, sendo que todos os seus fósseis foram encontrados na região norte da Argentina. O Tilacosmilus pertencia a um grupo chamado Spraxodonta, que no passado era considerado como um grupo dentro de Marsupialia, ou seja, como um Marsupial verdadeiro. Entretanto, análises mais recentes têm recuperado Spraxodonta ou como parente próximo dos Marsupiais, ou seja, grupo irmão de Marsupialia, ou relacionado apenas de maneira distante com os Marsupiais. Ele poderia atingir até 1 metro e 20 de comprimento e seu peso variava entre 80 e 120 quilos, o que é um peso parecido com o da atual onça-pintada, embora o Tilacosmilus era consideravelmente menos comprido do que ela. As principais presas do Tilacosmilus eram mamíferos pastadores de campos semiabertos, como os notongulados. Seu ambiente preferido de caça era provavelmente o de campos parecidos com savanas, como a vegetação baixa, onde ele poderia se aproximar lentamente de suas presas. O Tilacosmilus provavelmente evitava os campos completamente abertos, pois nesse tipo de ambiente quem renava como predador de topo eram as aves do terror. As aves do terror pertenciam à família Foros Rassid. Elas não voavam e eram enormes, medindo de 1 até 3 metros de altura e cerca de 150 quilos. Elas tinham cabeças enormes equipadas com bicos potentes. Inclusive, os ossos do bico eram todos fusionados, tornando essa parte do corpo muito resistente ao impacto, o que sugere que elas poderiam causar muito dano às suas presas em suas bicadas. Apesar de existirem alguns registros de aves do terror fora da América do Sul, elas reinaram como predadores de topo no nosso continente, numa época em que ele era uma grande ilha separada dos outros continentes. Uma das espécies dominantes na América do Sul e que viveu aqui no Brasil durante o Mioceno foi a Paraphisornis brasiliensis, que era uma das aves do terror mais robustas e fortes, podendo atingir quase 2 metros e meio de altura e pesar 180 quilos. Seus restos foram encontrados na formação Tremembé, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Ela também é uma das aves do terror com o esqueleto mais completo conhecido. Cerca de 75% dos seus elementos ósseos foram recuperados, faltando apenas partes do crânio, cintura pélvica e externo. Aqui na América do Sul, as aves do terror caçavam ungulados do grupo meridongulata, especialmente os notongulados, que já falamos por aqui, e membros do grupo litopterna, que inclui, entre outros, a macralquênia, um animal que possui um corpo parecido com o de um camelo, porém com uma pequena tromba. A macralquênia vivia nos campos abertos da América do Sul e se alimentava tanto de gramíneas como de folhas. Ela era grande, com cerca de 3 metros de comprimento e mais de uma tonelada de peso. Então, é possível que as aves do terror conseguissem abater apenas macralquênias filhotes ou juvenis. E se as aves do terror eram as gigantes terrestres da América do Sul, uma outra ave em particular era a gigante dos ares, a Argentavis, que foi uma das maiores aves voadoras de todos os tempos, com uma envergadura de asas estimada entre 5 e 6 metros e meio de comprimento. Mas não era só a envergadura de asas que impressionava na Argentavis. Ela tinha uma altura muito grande, estimada entre 1 metro e meio e 1 metro e 80, ou seja, era do tamanho de uma pessoa. Além disso, seu comprimento total, da ponta do bico à ponta da cauda, era de aproximadamente 3 metros e meio de comprimento. A Argentavis pertencia à extinta família Teratornitide, que surgiu na época passada, o Euceno, mas ela só viveu no finalzinho do Mioceno. Seus fósseis foram encontrados na Argentina. O Mioceno é uma época bastante importante para a nossa linhagem, a linhagem humana. Foi no Mioceno que um certo grupo de macacos sem cauda surgiu na África, o grupo Hominoidea, a qual nós também fazemos parte. O grupo Hominoidea inclui macacos sem cauda, conhecidos popularmente como macacos antropóides, grandes símios, grandes primatas ou simplesmente grandes macacos. Atualmente, esse grupo inclui duas famílias, Ilobatide, que inclui os gibões, e hominide, que inclui os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os humanos. O Proconso é um dos hominoides mais antigos conhecidos e seus fósseis foram encontrados no Quênia, na África, numa região chamada de Great Rift Valley. Ele era arborícola, medindo cerca de um metro de comprimento e pesando de 17 a 50 quilos. Evidências moleculares indicam que a linhagem de gibões, família Ilobatide, divergiu dos grandes símios, ou seja, da família hominide, entre 18 e 12 milhões de anos atrás. A família hominide é dividida em duas subfamílias, Pongine, que inclui os orangotangos, e hominine, que inclui os gorilas, os chimpanzés e os humanos. Os hominídeos se dispersaram inicialmente pelo leste da África, passando pelo Mediterrâneo, Oriente Médio e parte oeste do subcontinente indiano. Um hominídeo da região do Mediterrâneo é o Driuptecos, que viveu entre 12,5 e 11 milhões de anos atrás, e cuja morfologia craniana era semelhante à de um gorila. O Pongíneo, ou seja, o ancestral dos orangotangos modernos mais antigo conhecido, é o Savaptecus, da Ásia. Evidências moleculares indicam que os Pongíneos se divergiram dos hominíneos por volta de 12 milhões de anos atrás. Os representantes da subfamília hominíne são subdivididos em duas tribos, hominíne, que inclui humanos e chimpanzés, e gorilíne, que inclui os gorilas. Os primeiros a se divergirem foram os gorilas, sendo que Cororaptecus é o gorila mais antigo conhecido, e seus fósseis foram descobertos na Etiópia, datando de 8 milhões de anos atrás. No final do Mioceno, os hominíneos ficaram restritos novamente à África. Ainda no final dessa época, a tribo hominíne se divide em dois grupos, hominíne, que inclui os humanos e seus parentes mais próximos, e paníne, que inclui os chimpanzés. Dois importantes fósseis para a compreensão da evolução dos hominíneos são Sahelantropos, do Chade, e Ardiptecus, da Etiópia, que já foram possíveis candidatos a último ancestral em comum entre chimpanzés e humanos. Entretanto, serão necessários mais fósseis e mais estudos para entender melhor essa separação das duas linhagens, O que sabemos até o momento é que essa separação aconteceu em algum momento no final do Mioceno. Mas a nossa história evolutiva ainda tem muito chão pela frente. O gênero homo só surgiria alguns milhões de anos depois, em algum momento entre o final do Plioceno e o começo do Pleistoceno. A jornada é longa, mas vale a pena. Se você está gostando deste especial, considere se tornar um membro do canal para nos apoiar nessa saga de contar a história da vida. é só clicar em Seja Membro. E para conferir como era o mundo na época anterior, o oligoceno, é só clicar neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. Tchau!